Parabéns Salvador Música de FJR e produtor Ramalho Diretamente dos Estados Unidos da América Para toda a Bahia A nossa cidade só tem um salvador Para quem quiser seguir com o amor Ela é bonita, a vista é linda demais Somente ela nos satisfaz Ela tem projetos para aquela terra E na força duvido que faz uma guerra Do comércio pelourinho à ilha de maré Eu vou agora à lagoa do Abarité É fascinante a figura desse quadro Onde se comemora o seu aniversário Parabéns Salvador Por ser a cidade mais bonita E por ter terminado com alguns fragmentos Da sua vida Parabéns Salvador Por hoje você é a cidade mais bonita E por ter terminado com alguns fragmentos Da sua vida Do comércio pelourinho à ilha de maré Eu vou agora à lagoa do Abarité É fascinante a figura desse quadro Onde se comemora seu aniversário É fascinante a figura